que a Comissão de Segurança Pública do Senado deve analisar nesta semana aquele projeto de lei que propõe o fim da saída temporária de presos. O tema foi aprovado em agosto de 2022 na Câmara dos Deputados e está parado na comissão desde março de 2023. O senador Flávio Bolsonaro, que é o relator do projeto no Senado, ele apresentou um parecer favorável a essa proposta. A bancada de parlamentares conservadores pressiona pelo fim da saídinha, desde que um policial militar de Minas Gerais foi morto por um homem que não retornou ao sistema prisional depois de receber o benefício. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, já há algum tipo de acordo entre os parlamentares para que essa proposta avance na Comissão de Segurança Pública e depois possa ser apreciado no plenário? Ou os debates e eventuais concessões deverão ser feitas pelos parlamentares da base governista, hein, Zé? Esse projeto do fim da saídinha é de um parlamentar da área, o Coronel De Ritch, que hoje é secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? Foi aprovado na Câmara e agora depende exatamente do Senado Federal. É um tema muito debatido. Já houve, inclusive, falas do governo e dos setores do governo contra o projeto, ou seja, defendendo as tais saídinhas, vários juízes são favoráveis. Eu vou dizer primeiro qual é o objetivo dessa tal saídinha, que é a adaptação do preso, do sentenciado, à atividade normal. A qualquer momento você vai se encontrar com alguém que praticou um crime horrível, foi condenado, cumpriu a pena, está quites com a justiça e saiu. Não tem jeito. Um dia, mais dia, menos dias, você vai encontrar com essa pessoa na esquina. A ideia da saídinha, e foi publicada aí a nova história, o cronograma de saídinhas do ano inteiro aqui em Brasília, definindo vários, acho que 14 datas de saídinha, né? Inclusive agora, no Carnaval, tem saídinha do Carnaval. Então, qual é o objetivo? É uma adaptação. A aproximação do sentenciado, do preso, aos familiares. Falando assim da saídinha, e é isso que eu prego sempre aqui, pra não embarcar nessas histórias, assim, que dão a ideia, que dê a ideia, passa a ideia, Caniato, de que o sujeito matou, foi condenado, tem direito a saídinha. Que o preso tem direito a saídinha. Preso não tem direito a saídinha. Nunca. Zero. Não tem direito. Quem tem direito, então? Os que estão no regime semiaberto e trabalhando. Não. Não. Quem tá no regime semiaberto é preso, Zé? Isso. Isso. Você acabou de dizer que o preso não tem direito a regime semiaberto, a saídinha? O preso, não. O preso, o preso, o preso. Mas quem tá no semiaberto tá preso também, né? Quem tá no semiaberto também é preso, Zé. É, é o tipo de prisão, é. É o prisão semiaberto. Então, vamos lá. O preso em tempo integral não tem direito a saídinha, ok? Nenhum preso em tempo integral. Regime fechado. Regime fechado, isso. Isso. No regime semiaberto, com direito a trabalho, como é que é? Ele trabalha durante o dia e à noite, ele é recolhido. Existem centros especializados para acolher o semiaberto. Ele não pode... A maioria dos casos não existe. A maioria dos casos não existe. E aí... Quando não existe... Fala, Zé. Isso. Aí, assim, quando não existe um local para acolher o semiaberto, vias de regra, o juiz, sempre o juiz, decide então dizer, olha, então ele vai tantas vezes no presídio assinar ou se apresentar ao juiz da VEP, da VAR de execuções penais. Aí, para ter direito a saídinha, precisa de estar no semiaberto, ter cumprido um sexto da pena e não ter nenhuma alteração. Não é bom comportamento. Aí, ele tem direito a saídinha e o juiz da VAR de execuções penais deve autorizar. Se ele não votar, aí ele não tem direito a novas saídinhas porque perde o bom comportamento. E isso é bom? Entendo que não. Eu entendo que quando vem aqui... Eu não defendo saídinha. Eu só estou explicando que parece que a saídinha era para todos os presos. Não é? O preso de regime fechado não tem direito a saídinha. Então, assim, eu sou contra a saídinha. Eu sou contra a progressão de penas. Eu acho o seguinte, quando vem aqui pedir, ah, vamos aumentar as penas, porque matar alguém que nada, é só cumprir as penas que eles foram condenados. Ah, foi condenado há dez anos? Dez anos. Há vinte anos? Vinte anos, né? Tem que ser assim. Nada desse trem de saídinha, nada dessa coisa de progressão de penas. Tem que cumprir a condenação. Os Estados Unidos têm a liberdade condicional, todos os países têm as suas regras. E lá, o preso sai na liberdade condicional, que é a saídinha deles, o saídão deles, mas existe uma equipe para seguir esse preso, para saber se ele está em casa, para saber se ele não está com outros detentos, que é a regra da saídinha, para saber se ele não está no bar, para saber se ele não está bebendo. Lá vai no local. Ou, quando nada, telefonam para o fixo dele. Aqui, não. Libera esse bando, sem nenhum controle, sem nada, e eles saem e acabam cometendo crime, até quem está em liberdade comete crime. Não tem nenhuma relação. Então, assim, qual é a defesa que eu faço? É isso aí. A aprovação do projeto de RIT, que acaba com a saídinha, e também as progressões. Foi condenado há cinco anos? Cinco anos de cadeia. Nada desse negócio de saídinha. Eu falo, eu gosto de explicar isso aí, porque isso muda o debate. O debate fica parecendo que todos os presos têm direito de saídinha. Não. Mas muitas vezes, né, Zé? Eu até vou passar para o Mota, para ele trazer a percepção dele. Pode atenuar a reflexão e a classificação sobre a necessidade de você eliminar ou não esse dispositivo. O Mota, aquela tese de que o dispositivo é importante para a recuperação e ressocialização dos presos, pode preponderar nos debates no âmbito do Senado, ou os últimos episódios acabam jogando por terra todo e qualquer tipo de defesa daqueles que acham importante esse dispositivo? Não, tudo pode acontecer, Caniato, por causa dos termos nos quais esse debate é realizado. Os defensores da saídinha, eles apresentam exatamente esse argumento que o Zé Maria exemplificou aí, né? É uma readaptação para a sociedade. Com isso, você dá ao preso uma chance dele ir retornando à vida social. Como assim, companheiro? Deixa ele retornar à vida social depois que ele cumprir a pena. Que evidências existem que um absurdo como esse, chamado saídinha, diminui a reincidência? Não existe evidência nenhuma, zero. Mas as pessoas que defendem chegam cheias de moral. É que nem aconteceu ontem, só para dar um exemplo. Eu estava falando sobre drogas no Twitter. Aí chegou um sujeito cheio de moral e disse, olha, Mota, saiba você... Estava falando sobre drogas nos Estados Unidos. Saiba você que nos Estados Unidos as drogas matam mais crianças... As armas matam mais crianças do que todas as drogas juntas. Aí eu fui lá, peguei a estatística, né? Mostrei a última disponível em 2021. Em 2021, 50 mil americanos morreram por armas de fogo. Isso você juntando suicídio, que é mais ou menos a metade desse número, homicídio e acidente. 50 mil mortos por armas de fogo. Mais de 100 mil mortos por overdose de drogas. É só dar um Google. 15 segundos a resposta está ali. Mas o cara se deu o trabalho de entrar no meu Twitter e dar essa aula. Então, o essencial, quando vierem com essa conversa de saídinha, peça as evidências. Onde estão as evidências? Onde estão as provas de que isso funciona? E eu acho que a gente ainda vai falar sobre outros aspectos dessa história, né, Caniato? Porque eu queria comentar uma coisa que é absurda, que me pareceu, que foi uma emenda que, pelo que dizem as informações, foi apresentada pelo senador Sérgio Moro, neste projeto aí de acabar com a saídinha. Mas eu falo sobre isso na próxima vez. Na próxima rodada, com certeza. Você, Cristiano Beraldo, o fim da saídinha em debate, muito provavelmente a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal vai analisar esse projeto. Caso aprove, provavelmente isso poderá ser pautado para apreciação dos senadores em plenário. Agora, Beraldo, muitos daqueles que defendem a saídinha como um dispositivo para readaptar o preso à sociedade, mas se são aqueles que, os que recebem esse benefício, já estão no regime semiaberto, ou seja, eles saem da prisão para trabalhar. Então, em tese, o semiaberto já é o dispositivo da ressocialização, não? Renato, tem umas invencionices brasileiras que são realmente impressionantes. Essa é uma delas. A lei estabelece como as penas devem ser cumpridas. Se o legislador quisesse se debruçar sobre a possibilidade de um modelo, um tipo de cumprimento de pena adicional, além do fechado, semiaberto e aberto, você ainda colocar o fechado, semiaberto, semiaberto com saídinha, aberto, aberto, então você vai e muda a legislação. Não fica com essa invencionice, porque parece que o Brasil é um país que realmente trabalha demais para prender marginal. E a gente sabe da dificuldade que é de colocar alguém na cadeia no Brasil. Quantos e quantos marginais são levados à presença de um juiz e liberados? Aí você tem um país onde 92% dos homicídios não são esclarecidos, você consegue encarcerar uma fração mínima dos criminosos brasileiros e aí vão inventar a saídinha. Quer dizer, que sentimento é esse que toca o coração de alguém para dizer ai, coitado deste criminoso, ele precisa conviver com a família dele para ter chance de se recuperar. Aí a gente volta no que falamos mais cedo, né? Tudo deu errado? Ninguém fez o papel que deveria fazer? E você aposta as fichas na suposta recuperação do marginal do criminoso num instrumento inventado da tal da saídinha. É impressionante que você não consiga, de uma forma muito pragmática, olhar a situação do cumprimento de pena no Brasil, olhar a realidade dos presídios brasileiros, onde na vasta maioria você tem ali as organizações, as facções criminosas dominando presídios, cabendo às autoridades dizer, não, esse preso é dessa facção, então ele tem que ir para aquele presídio que não pode encontrar com o outro. Quer dizer, olha a loucura que virou isso. Isso é o Brasil, né? Aí a gente vê o Senado ali numa dificuldade de tratar desse tema e se não fossem as imagens que vimos de pessoas sendo assassinadas por pessoas, bons presos, saíram por bom comportamento. São presos que merecem os aplausos das autoridades, saíram agora no Natal e mataram pessoas. Algumas dessas mortes filmadas. Se não fosse isso, o Senado ia continuar dormindo. Então, só queria reforçar o seguinte, para a nossa audiência, este é um tema que depende do seu engajamento. Vá cobrar os senadores para que eles votem e coloquem o fim da saidinha para andar e a gente acabe com essa aberração brasileira. Bem lembrado, Beraldo. Daqui a pouco o Mota vai trazer a informação sobre a emenda proposta por Sérgio Moro, que, salvo engano, permitiria a saidinha para aqueles presos que se matricularem em cursos profissionalizantes. O Mota vai trazer a reflexão dele sobre essa brecha que seria aberta. Agora, você, José Maria Trindade, inclusive, Zé, eu separei aqui a pergunta da Elaine C. Fez o seguinte questionamento para você. Se existe a chance do projeto ser desfigurado por pressão de parlamentares da esquerda? Olha, existe sim. Ele será modificado. Haverá sempre exceção. Essa adaptação, ela é necessária. Mas eu entendo que a adaptação tem que ser feita depois do cumprimento da pena. E não tem, no Brasil não tem esse tipo de atendimento, psiquiatra, psicólogo, né? E deveria. Eu acho que deveria. A psiquiatria é um ramo, assim, que entrou muito pouco, há muito pouco tempo na atividade jurídica e da justiça. Eu entendo que essa adaptação é necessária e que pode acontecer depois de cumprir a pena. Cumpriu toda a pena, o Estado falaria, tá certo, cumpriu a pena, mas você entra agora no período que seria da saidinha de adaptação. Então, acompanhar, talvez se ele está adaptado, né? E aí poderia reduzir muito a possibilidade de residência. Haverá sempre residência. Não tem jeito. Existem ali 25% dos presos que são irrecuperáveis. Todos falam exatamente isso. O sistema do projeto, ele é na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara e agora depende dos senadores. Vai, sim, ser modificado. Eu não sei exatamente em que nível. Não conversei com o relator, mas eu vou fazê-lo. Ver exatamente qual é a expectativa sobre mudanças. O relator, pra aprovar o projeto, ele aceita ali mudanças, como esta emenda, por exemplo, do Sérgio Moro. Então, geralmente, o juiz da VEP, da Vale de Execuções Penais, ele já aceita que o preso em semiaberto estude. E que tem horário, né? Voltar depois do estudo e tal. Então, já existe essa possibilidade. Então, se cancelar a saidinha, fica o estudo. Mas, final de semana e feriado, não tem aula, cadeia.